E aí é isso, aqui o Sierra Reverso. Eu gostaria de agradecer a 1K e também gostaria de agradecer a algumas pessoas que estão comigo desde o começo, né? Tipo, como o Wagner Craft, o El Gacha, o Alan Pietro, o Jojo Faggy, o Johnny Jostar e muitos outros que estão comigo desde o começo, me dando apoio, assistindo o vídeo, que se inscreveram, comentam, a gente conversa nos comentários, conversa nas estrelas dos vídeos. Mano, isso me deixa muito feliz de trazer os vídeos pra vocês, então gostaria de agradecer a todos. É isso, fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem. Vou invocar o Subaru. Oxi! Ué, errei a ult. Opa, bom? Eu acho que todo mundo que já viu o ReZero tá ligado que o Subaru foi invocado pela Sattela e que alguns acontecimentos bem importantes dependiam dele pra dar certo. Mas e se por algum acaso o nosso garotão aí nunca tivesse sido invocado? Tipo, bum, sumiu. Tipo, o cara tá lá de boa comprando miojão da madrugada, paga, sai na rua e nada acontece. Ele volta pra casa tranquilo. Ele evita de ser invocado por um mundo extremamente hostil, evita de tomar facada no bucho, evita ser devorado vivo. Bom, o cara volta tranquilão pra casa e vê anime, véi. Top demais. E aí eu deixo a pergunta pra vocês. E se o Subaru nunca tivesse sido invocado? Bom, é isso que a gente vai ver hoje. Além da gente ver como seria a vida dele no mundo real caso ele continuasse lá, a gente também vai ver o que teria acontecido se o mundo de ReZero nunca tivesse ele. Vocês conseguem imaginar as consequências disso, véi? Bom, eu consigo, véi. E sinceramente, não é muito bom não, véi. Tô até vendo o efeito dominó que essa merda vai dar, véi. Claro que, obviamente, eu tenho que esclarecer algumas coisas pra vocês. A gente não sabe qual é a real profundidade do Subaru naquele mundo ainda. Eu digo isso porque como a Sátela é muito antiga e ela invocou ele, ele tem provavelmente um papel muito importante no final da história. E essa importância aumenta ainda mais se aquela teoria do Subaru ser o Flúgel for verdadeira. Porque se for muita coisa mesmo que aconteceu naquele mundo foi por causa do Subaru. Levando em conta que se ele realmente for o sábio, a torre que prende a Sátela, os pecados capitais distribuídos e até as bênçãos que existem, pode ter sido o Subaru que executou. E tem outra coisa. Se o Subaru nunca foi invocado, até os acontecimentos que aparecem no gospel do Roswell, por exemplo, poderiam mudar. Já que eles mostram o futuro, né? Só que assim, rapaziada, se a gente for levar em conta que o gospel mudaria, eu teria que imaginar o que aconteceria depois de certo ponto. Vai ser difícil, mas eu vou conseguir. E eu só vou adicionar uma pequena regrinha. Nesse vídeo, eu vou imaginar como seria se a invocação do Subaru tivesse falhado. Tipo, sei lá, a Sátela foi invocar ele e ia acontecer alguma coisa, tá ligado? Porque, tipo, se a gente fizer assim, dá pra manter o futuro inicial de cada um que tem o gospel. E só mudaria algumas pequenas variáveis que o livro normalmente não conta. Mas sabe o que que o livro conta? Que você que tá vendo esse vídeo vai se inscrever no canal. Ó, tô vendo aqui, ó. O gospel tá falando, pô. Será que é pior, mano? Eu tava até imaginando aqui a cara do Roswell em todas as versões que o Subaru morreu e o livro dele não falava, mano. O plano dele foi empurrá-lo umas 200 vezes. Mas enfim, nessa análise eu vou considerar as informações tanto da novel quanto do autor em entrevistas pra formar a minha linha de raciocínio, beleza? Então bora lá ver como seria esse rolê doido aí. Assim como a gente já viu no teste da Echidna, o Subaru tinha vários problemas sociais. E mesmo o teste mostrando uma sombra do que seria a realidade dele, ainda assim, era algo muito pesado psicologicamente pra ele. Ele sempre tava querendo a aprovação das pessoas. Ele queria ser reconhecido, só que ele acabou só se tornando uma sombra do pai dele. O mundo dele tava cada vez mais ficando cinza e cada vez mais ele ficava depressivo. Levando em conta que ele tava assim antes de ser invocado, vamos supor aqui que ele não mudou muito depois de voltar pra casa. Depois da mãe dele falar pra ele em segurança, o Subaru voltou normalmente pra casa. A Naoko nunca teria a dor enorme de ter perdido seu filho e o Kenichi nunca teria que ficar confortando a Naoko por muito tempo. Mesmo o Subaru estando naquele estado depressivo, o Kenichi sempre ia encorajar o Subaru quando ele precisava. Sempre ele tava lá pra apoiar independente do que aconteceria. Mano, os pais do Subaru são um modelo ideal de pais, assim como o próprio Subaru diz. O Subaru ia continuar aquela rotina de não fazer merda nenhuma, mas uma hora o pai dele ia conseguir convencer ele a superar isso. O Subaru termina o colégio e deixa de ser um Rikikomori, que é aquele termo pras pessoas que nunca saem de casa, mesmo podendo. O Subaru com o apoio da família dele cada vez mais ia se reerguendo. Apesar de ser demorado, ele tava evoluindo. Aí filhão, esquece essa merda aí, vai. Não dá, pai, eu tô depressivo. Mas aí filhão, arruma um emprego que eu te dou um travesseiro desse aqui de aniversário, hein. Oi? O Subaru conseguiria um emprego normalmente e ia viver como todo mundo vive. Trabalhando suavão, né, vivendo a vida adulta de verdade. Depois de um certo tempo, o Subaru conseguiria encontrar uma mulher que era tão fofa quanto a Ren. E eu não sei nem como isso é possível, mas beleza. O Subaru e essa certa moça iriam se casar e ter uma vida feliz até o final da vida deles. Tô falando, velho. Essas coisas ainda me dão esperança da Ren ficar com o nosso garotão aí, velho. O autor tá deixando a gente sonhar. Agradeçam ao pai e a mãe do Subaru por isso, porque porra, os cara conseguiu salvar a vida do moleque, né, velho. Mas beleza, deu pra ver que mesmo tendo todos esses problemas, o Subaru ia conseguir ter uma vida bacana. Agora, vamos ver o mundo de ReZero. Bora lá ver o que a ausência do nosso queridão faria. E eu não sei o real limite do livro do Roswell, tá? Pra saber o futuro. Mas eu vou considerar aqui o máximo que der até, sei lá, a Sattela tenta invocar o Subaru, mas algo dá errado e ele não é invocado. O Roswell sabendo que tinha que fazer o que o livro mandava, ele ordena que a Elsa compre o brasão da Emilia que seria roubada. A Emilia é roubada como sempre e corre atrás da Felt pra recuperar ele. De um jeito ou de outro, ela encontra a cabana do velho Ron. Uma coisa curiosa aqui que eu pensei outro dia com um amigo no Discord é que na primeira vez que o Subaru entra na cabana já tava todo mundo morto. E bom, o que eu acho que aconteceu? O Roswell deve ter mandado a Elsa matar todo mundo lá caso a pessoa que o Roswell queria não aparecesse. Que nesse caso, é o Subaru. A Emilia acaba encontrando a cabana e questiona o motivo da Felt ter roubado ela. Logo depois disso, a Elsa chega na cabana também. E como a Emilia tinha chegado antes da compra, a Elsa já parte pro ataque. A Emilia até consegue desviar do ataque inicial, só que mesmo com a ajuda do Puck tava muito difícil pra ela. Puck esgota as forças dele e volta pro cristal. A Emilia toma um sacode igual o velho Ron e a Felt. Não tinha mais o que fazer ali. Tava todo mundo morto pela Elsa. De acordo com o contrato do Puck, ele tava destinado a destruir o mundo agora. A Elsa logo olha pra trás e vê uma fera gigantesca perto dela. O Puck começou a congelar tudo e a Elsa foi congelada e permanentemente morta. A cidade tava toda sendo congelada e logo o mundo seria consumido pela besta do fim. Por sorte, o Reinhardt tava de folga na cidade e logo vê o frio extremo pegando milhares de pessoas. Ele vai pra cima do Puck e questiona o motivo dele tá fazendo aquilo. E como a gente sabe, o mundo sem a Emilia pro Puck não vale nada. Não restava mais nada pra ele. O Reinhardt sem escolha acaba com a vida do Puck destruindo tudo e logo depois reconstruindo como era antes. O Roswell recebe a notícia de que a Emilia tava morta e fica muito puto. O livro dele não tinha falado que daria toda essa merda e por isso ele perde a paciência. Não era aquilo que ele esperava. Ele precisava da Emilia pra ser a rainha dele pra ele conseguir o bendito do sangue de dragão. Ele acaba ficando depressivo e o livro dele para de mostrar o futuro. Ele não via mais o futuro sem a Emilia como escada pros planos dele e nem o garoto que ele esperava. Os planos que o Roswell tinha até o santuário foram totalmente apagados por causa da ausência do Subaru. E a Reinh como nunca teve um contato com o Subaru ela acabou mantendo aquele complexo de inferioridade dela. Só que não parou por aí. Além disso a Reinh ainda ficou amaldiçoada pelos cachorros do vilarejo. Ela ia sozinha e sem o Subaru pra descobrir que era a Meili a Reinh acabou perdendo a vida por causa da maldição. E como o ataque da Meili entrou numa depressão mais profunda ainda. Já na seleção real restavam por enquanto três candidatas. A Priscila a Anastasia a Anastasia e a Crush. O problema rapaziada foi que como a gente já viu aqui no canal se o Subaru não ajudar a Crush na raid da baleia ela vai morrer. O Subaru é uma pessoa essencial pra que eles consigam derrotar a baleia. Sem ele é impossível. Junto com a Crush o Wilhelm que é avô do Reinhard também acaba morrendo. Como consequência da Crush ser apagada o Félix fica totalmente louco e entra numa paranoia eterna assim como na Rota do Orgulho. A seleção real era formada agora por duas candidatas e não cinco como na história principal. Pra vocês ver como só atirando o Subaru olha a merda que dá véi. O nosso menino Otto também acaba morrendo nessa história porque como o Subaru nunca foi pra aquele mundo ele nunca negociou os preparativos pra raid da baleia. Os lobos de ferro nunca foram chamados pela Anastasia e o Otto nunca foi resgatado. Independente das ações das candidatas sem o Subaru o Otto ia ser capturado pelo Petel Guilze e ia ser morto também. E como o Petel Guilze sempre segue o gospel dele como sempre ele tenta atacar a mansão como de costume mas ele não encontra a Emilia lá. Como o gospel do culto é inferior aos originais ele não tinha todas as informações que ele precisava. Ele invade a área da mansão Merers e mata praticamente todo mundo que tem lá inclusive todos os moradores que tem lá. Só que ele não consegue achar a Emilia. A Emilia já tinha morrido há tempos. A Han até tenta defender a mansão mas ela acaba morrendo também. O Roswell até conseguiria se defender mas deu tanta merda nos planos dele que ele desiste e deixa o Petel Guilze matar ele também. A Beatrice não foi morta porque ela nunca saiu da biblioteca mas ela podia sentir a dor de todas as pessoas em volta dela que estavam mortas. Além dos 400 anos que ela passou sozinha ela ainda ia partir para enfrentar uma solidão ainda maior. O santuário não foi nem sequer alcançado e nenhum morador de lá conseguiu sair. O Garfield manteve o pensamento fechado dele. O passado da Ryuzo nunca ia ser revelado os testes nunca seriam superados e a Echidna nunca ia ser revivida. Para vocês verem rapaziada a simples ausência do Subaru já matou uma cacetada de personagem. Mano, eu estou falando moleque é importante fala que o cara é inútil mas olha quanta gente morreu porque ele não estava lá. Aqui ele salve para os novos membros muito obrigado ao Iago Hayato Yotsu Mudai Zender Player Oliver Hayazi Arthur e Guilherme Valeu rapaziada tamo junto. Mas e você? O que você achou dessa visão? Deixa aí nos comentários e mesmo se tudo der errado você ainda pode recomeçar do zero.